Chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tava fudindo todo mundo aqui. Ele tava felicíssimo que fizesse cortando o cana e ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros pra domingo e passar na Serenidade da Guadilha. Convite, não é missão não, convite. Pra ver como é que tá o cara na esquina. E pra ver uns merda pra falar aí, uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, tá dando um péssimo. Até parece que é pro cacete, pô. A pessoa tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência pra todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que tá como se fosse, não, um general na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nosso herói da Segunda Guerra Mundial estiver na frente do campo de batalha. Simples aqui, tenho certeza que as Forças Armadas vão cumprir com o seu papel. Mas, nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Ventral, até me poliu muito, né. O linguajar que ele usou. Mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, pra lá, pra cá. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema. Eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal. Muitos vão poder sair do Brasil. Mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracato. Eu tô se foder, porra. Como é perseguir o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que tava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel. Tava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante do açougue falou que não tava lá. E fica por isso mesmo. Sei que é problema dele, né. Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. O que esses filhos de uma égua que é, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo tá dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria. Hoje eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem pra 22, né? O senhor Alvaro Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for alojado. Pela Folha, pelo Globo. Pelo Antagonista. Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro. Não sei como.